Última noite de gigante vermelho aqui do meu lado, não, primeiro quem tá do meu lado é a Uai, né, juntinho comigo, mas aqui do meu lado é a Carol, a nossa grande rainha de 2023. Carolzita, já vou direto, hein, como foram essas quatro noites de pauleira, né? Nossa, foi uma experiência muito boa, cansativa, mas é maravilhoso, é uma experiência única, vou sentir muita saudade de tudo isso, e o carinho das pessoas também é maravilhoso, gente, eu amei cada noite e vou sentir muita saudade disso, e eu tô rouca ainda. Todo mundo, eu ia te perguntar, mas acho que até você já resumiu tudo, mas vamos lá, o que foi mais importante, assim, aquilo que você fala assim, nossa, isso eu vou guardar pra sempre, porque é inacreditável. Ah, eu acho que o mais importante foi o carinho das pessoas, comigo, o apoio que deram pra mim, nossa, eu não tenho nem palavras pra você falar, como que foi esse carinho por mim, sabe? Eu vi quem realmente tá do meu lado, quem as pessoas que gostam de mim, ah, foi maravilhoso. Cara, mas eu falo uma coisa, eu sempre falo isso pra todo mundo, eu que percorro por todas as cidades, a Cândido Motto tem alguma coisa muito louca, porque as pessoas daqui são diferentes, sabe? É outro mundo, é muito louco, gente. Eles são acolhedores, sabe? Eles são diferentes, aqui eu falo que é acolhedor, é bom demais. Então, o carinho e respeito que eu tenho aqui não existe, não existe. Quero agradecer também, já aproveitando, a comissão, a Audrey, ah, quero agradecer o geral, assim, todo mundo que, pelo carinho que eles me deram também, apoiaram eu, é isso. Você sabe que a partir de agora você é ex, né? É, né? Fiquei triste. A faixa vai pra uma caixinha, esperar um ano. É, mas tá bom, é importante. Já foi, né? Ficou marcada na história, né? É importante que, nossa, eu vou guardar o resto da minha vida, isso. E o bacana é que ficou marcado pra história, né? Porque, se eu não tô enganado, uma das maiores festas do nosso estado, assim, depois de Barretos, eu acho que é gigante, com certeza, né? É, com certeza, maravilhoso, gente. Vamos pra Barretos semana que vem? Bora. O Wesley vai patrocinar a gente. Ah, demorou. É o cara dele, agora ele tá rico! Vamos lá, o último autógrafo, que agora você é ex, daí eu não vou querer mais. Ah, é? É. Pra quem não sabe, a Carol vai pro Big Brother ano que vem. Ah, queria. Teria coragem, Carol? Claro, com certeza. Eu também, nossa. Ixi. Sombra de nuvens. Nado pelado na piscina, sem problema. Ai, não pegou. Ai, não pegou. Eu muito menos, né? Ixi. A pessoa, a gente junto. Boninho, chama a gente. A pessoa, a gente junto. Nossa, não ia dar certo. Sim. Nossa, a gente querendo aprontar com os outros. Presentinho da Uai pra você. E é isso, hein? Obrigada. A gente se despede do gigante, do lado da rainha, que agora é ex. Obrigada, Zé. Olha. Ai, que triste, mas tá bom. Tá bom, tá maravilhoso, para. Cada minuto. Emocionante em todos os sentidos. Eu que acompanhei o ensaio, depois vim no baile, agora aqui. Ralação total e são merecedoras mesmo. Verdade. Verdade, gente. Obrigada, galera. Um beijo para todo mundo. É isso. Seja Uai, seja ultraconectado. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.